Os números impressionam, mais de 70 anos de mercado, estúdio ou móveis, a loja inteira, showroom inteiro, gente, 50% de desconto, é pegar ou largar, pagamento em Didin ou transferência, 50% de desconto, loucura, loucura de quem? Do Marinho, meu amigo, tudo bem, Marinho? Obrigado. Legal, Marinho, eu gosto de fazer. Quem está assistindo a televisão, quer ver promoção, quer ver produto bom, qualidade, quer ver preço. Então, olha só, estofado, 1,80m, retrátil, reclinável, madeira maciça, ó, com 50% de desconto, vai sair a quanto, Marinho? 1.190. Gente, é muito barato. É preço de uma poltrona, mais barato que uma poltrona. É fantástico, gente. Agora, olha, as telas aqui de decoração, os quadros, não é réplica, não é nada, é quadro de verdade, pintado, você encontra a partir de 49 reais. Gostou, né? 49 reais, gente. Tudo com artistas renomados, Fabiano Brito, Romero Brito. Top. Top de telas. De telas. Agora, jogo de mesa com quatro banquedas, Kudnik, gente. Olha, vai sair essa loucura também de 1.190. 1.190, loucura, loucura, loucura. Puffs. Aqui, gente, uma vez eu fiz uma promoção dessa, acabou os puffs. Tem aqui puffs ainda, várias cores, 95 reais. Lógico, com a vista ou transferência, gente, isso aí está de graça, tem que aproveitar. Agora, legal que assim, para onde o óleo, né? Eu vejo aparador, eu vejo muita coisa aqui, Marinho. Tapetes. 50% de desconto. Em toda loja. Isso vale para tudo. Decoração. Tudo. Beleza de decoração, tudo. Não é aquela história, ah, essa não, é? É tudo. Tudo. 50% real. Governador Pedro Toledo. 1.974. Não tem erro. Telefone são dois. 3-4-3-2-1-9-0-4. E tem um WhatsApp. 9-8-1-4-6-4-6-6-0. A Célia, as meninas, todo mundo aqui te esperando, gente. Uma loja com 70 anos e deu 50% de desconto, só não vai aproveitar quem, ó, deixar a casa arrumadinha já para o final do ano. Sim. Com certeza. Parabéns, viu, Marinho? Obrigado, Rui. Parabéns, parabéns. Sempre elegante. E aí E aí